Música Vamos entrar em campo firmes, competitivos, concentrados e arrebentados nesse jogo para levar essa vitória. Beleza rapaziada? Vamos ganhar um jogo mesmo com a nossa casa. Música Vamos lá rapaziada, chegou a hora hein. Antes de mais nada, quero expressar aqui o meu respeito ao adversário e todos os profissionais que lá estão. Mas, eu não estava aqui o ano passado como muitos de vocês eu estava. Mas, eu imagino o quanto doeu em você. O quanto doeu em você O quanto doeu em você O quanto doeu em você O quanto doeu O quanto você sofreu O quanto nosso torcedor chorou Ou vocês acham que eles não choram Ou vocês acham que eles não sofrem Ou vocês acham que não doem eles também Só que hoje Eu disse hoje Vai doer nos caras Vai sofrer os caras Vai jogar a torcida dos caras Bom trabalho pra todos Ninguém vai tirar esse título nosso meu irmão Vamos ganhar Um, dois, três, pra pau, pra pau, pra pau Bora rapaziada, vamos, vamos Vamos aí caralho Vamos ver essa porra agora de novo caralho Onde vai bater Vai lá e bate reto Não tem negócio de trocar Não tem jeito que esse é Agora aqui Não tem Aufgabe É日快 Évito Viva 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 Boa! Campeão! Tiva a defensa! É campeão, porra! Campeão! É 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 campeão! Comemorem mesmo! Celebrem! Só lembrem que o mundo não acaba ainda! Nenhum campeonato acabou, pô! E amanhã a gente se encontra de novo, certo? Talvez com mais tranquilidade, com mais confiança, com mais humildade! Mais humildade ainda de buscar os resultados, e nós ainda não conquistamos nada! Nós ganhamos apenas o primeiro turno e vamos brigar mais forte ainda por esse segundo turno e pela Copa Verde! Tenho certeza que ganhar aqui e hoje vocês ganharam contra tudo e contra tudo! e vamos em frente que temos muita luta ainda, gente! Obrigado! Pai nosso que está no céu, santificado seja o nosso nome! Pai nosso que está no céu!